Olá a todos e todas! O microfone já está na rua e hoje vamos falar sobre língua portuguesa. Como se chamam as palavras que classificam as outras? Vamos saber se a juventude angolana conhece a gramática. Gramaticalmente, como são chamadas aquelas palavras que classificam as outras? Gramaticalmente, aquelas que classificam as outras? Já não sei. São autônomas. São autônomas. Ai, God. Ai, God. Acho que são substantivos. As palavras que classificam as outras são... são insubstantivos. Do meu ponto de vista, eu acho que as palavras que classificam as ordens são função de língua. Não me diga! As palavras que classificam as outras são verbos. Prefixo, uma palavra prefixação, ou seja, yeah. Eu não entendi o que ele falou. As palavras que classificam as outras? Sim. Classes de palavras? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Humilidade. Pois vem. Bom senso de caráter ao ser humano. O respeito. Bom senso de respeito, não é? Classifica ou dá um significado? Palavras que classificam as outras. Essa questão é muito estranha. Sério. É verdade. Palavras que classificam as outras são... Anônimos, antônimos. Eles ou elas. Palavras mãe. Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? Não sei, não sei mesmo, não sei. Não pode só me explicar. Adjetivos. Adjetivo. Tem adjetivo. Adjetivos são palavras que qualificam o substantivo. Gramaticalmente, as palavras que classificam as outras chamam-se adjetivos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho